Hoje eu tô aqui pra te mostrar a localização de todos os chefes míticos, então bora lá! Cold Senhor Leôncio na loja, tá? O próximo NPC barra chefe mítico aqui é o Dado Dola Bill. Ele diz aqui o seguinte, um passarinho me contou que você leva jeito para assaltos. Você conhece a Slone, né? Ah, ele tá falando com o Looper ou ele tá falando com o Midas? Agora me questiono. Nosso alvo é o Cold Datura. Ele investe pesado em segurança e tem torretas, câmeras, guardas. A quantidade de guardas dele é muito, muito grande. Ele certamente tá escondendo algo importante ali. Acha que dá jeito nas torretas e nas câmeras? Um explosivo da conta do recado? Caramba, olha que interessante. Missões secretas. Tem que ficar na encolha até esse serviço acabar. Ele vende aqui um rifle de assalto de dois pentes, chave. Ele vende aqui disfarce e você também pode contratar ele. Só que isso requer reputação. Então tem tipo uma nova moeda de troca com alguns agentes que é reputação. Gostei disso, muito incrível, tá? Ele é o NPC de número 1. E bem, diz aqui o seguinte. Dado Dolar Bill, nunca aposte contra um gênio. Procura esse dado Dolar Bill. Furto simples, qualificado e conspiração para aumentar as lhamas de suprimento exótico. O suspeito pode ser a mente por trás do roubo do Adrena Koffer. Aproxime-se com cuidado. O próximo NPC é Pietra Lambreta. E aqui está ela. Não vim aqui fazer amizades, vim só pela grana. Ela vende uma SMG de rajada telescópica. Tanto faz, só seja breve. E ela é a NPC de número... Não apareceu porque era o cabilame que estava aparecendo ainda. Ok. Ela é a NPC de número 2. Muito legal. Vitória saindo do forno. Motorista de fuga, pé de chumbo. Com habilidades de luta corpo a corpo. Pietra Lambreta consegue levar sua equipe para segurança em todos os roubos. Só não fique no caminho dela, a menos que queira virar picadinho. O próximo NPC é ele. Peixotão, moleque. O famoso Peixoto Bombado, como a gente está chamando ele por aqui. Peixotão. Quem é meu conselho truta? Vai puxar ferro para ninguém puxar sua carteira. Ó. Eu topo qualquer tipo de ganho financeiro ou muscular. Peixoto, NPC de número 3 do Passa de Batalha. Ele vende aqui apenas escopeta infiltradora. Ele não vende mais nada além disso. E a localização dele fica bem aqui embaixo na ilha do Fortnite, tá bom? Diz aqui. Peixotão. Resolva tudo na marra. Arrombador de cofres, fortão. Peixotão é o braço forte da operação da equipe de roubo. Ele até pode depender da força bruta. Mas no fundo, ele é calmo como uma lagoa. Muito interessante. Vamos para o próximo NPC. Achei o NPC de número 14. Ela fica na mesma localização do NPC de número 1. E é a Antônia. Bem, vamos conversar com ela aqui. As melhores coisas da vida são roubar de graça. É só você as roubar. Rita de precisão com supressor e também uma maleta torreta. Diz aqui o seguinte. Você precisa de alguém para criar, projetar e roubar algo. Além disso, diz aqui. Antônia, estilosamente destrutiva. Quase ninguém sabe. Mas à noite, a designer de armas estilosa, Antônia, vira misteriosa lá da Mestre Mask. Dizem por aí que ela está formando um grupo de roubo com o dado Dollar Bill. Apesar da rivalidade entre os dois. Que interessante. Designer de armas. Lembra alguém de outro jogo. Eu não acredito. O Kaby Lamy é um NPC, mano. E ele é o próximo NPC aqui. Não quero complicar as coisas. Então vou dizer só. Olha lá. Ele vende aqui um rifle de precisão com supressor. E também uma granada de onda de choque. Kaby Lamy é um NPC de número 5. Além disso, sempre tem como deixar um plano mais fluido. Para isso que eu estou aqui. Ele é o cara que simplifica as coisas, né? Bem, e aqui está ele. Kaby Lamy. Além de ser um influenciador especialista. Kaby, o mais novo recruta da equipe de roubo. Também é especialista em filtração. É uma cofre ou rede social que seja desafio para Kaby. O segredo é a simplicidade. Adorei, Kaby. Vamos para o próximo NPC. O próximo NPC é um miausculo, moleque. E eu estou justamente timido. Então acho que vai ter diálogo secreto aqui. Não se engane pelo meu tamanho. Se tem um catnip na jogada, ninguém me alcança. Esse pingardo é de presa fiada. Ele vem de aqui. Também vem de um peixe escudo. Nada de macacos de imitação por aqui. Até porque eu sou um gato. Não teve diálogo secreto com unidas? O miausculo é NPC de número 6 aí. Representando diretamente a espectro. O que diz aqui? A miaustura é perfeita de habilidade física e fofura. Não importa qual seja o tamanho da encrenca, o miausculo sempre cai de pé. Muito maneiro. Vamos para o próximo. Por algum motivo tem uns NPCs aqui nas ruínas ruidosas. Então eu já vou deixar isso aqui à mostra para vocês. NPC nas ruínas ruidosas. Esses botes capangas. Tomem cuidado com eles que eles estão por aqui também. Está cheio de capanga aqui. Olha isso. Esse aqui é diferente dos outros. Espera aí. Vou pegar ele. Olha, ele dá para uma SMG lendária. Boa. E um cartão para um cofre. Deve ter algum cofre aqui perto. Tem um cofre aqui perto. Perfeito. É por isso que está cheio de capanga aqui. Entendi. Bem, o próximo NPC é o guarda do amor. E ele fica bem aqui nas ruínas ruidosas. Cuidado, camarada. O assombroso anoitecer de pesadelos está vindo. Ele com certeza está falando do Halloween. Espingarda aceleradora roubada exótica. E uma mini plataforma de amortecimento. Você também já viu a escuridão rastejando no horizonte? Está falando do eclipse agora. Muito interessante. A localização dele é bem aqui. E diz aqui o seguinte. Guarda do amor. Mime no coração. Guarda do amor, o atirador de elite de coração gelado, viu uma profecia que a escuridão está vindo depois disso. Deixou de lado a missão de devoção para avisar sobre a vinda de noites assombrosas. Basta que alguém dê ouvidos. Olha que interessante. O próximo NPC é o Renegado Sombra. Olha que interessante. Ele vende aqui uma escopeta infiltradora e chave também. Estou vendo um novo serviço. O que você sabe sobre o covil crescente? Não sei nada ainda, você acredita? A gente vai descobrir junto. Tem um novo serviço em mente. Tem interesse? Tenho mesmo. Vambora. Ele é um NPC de número 8 e aparece aqui. Essa é a localização dele perto do rocheiro rachado. Diz aqui o seguinte. Renegado Sombra. Saia das sombras e reivindique o que é seu. O antigo agente solitário agora é um experiente líder de roubos em busca de mais ganho. Existe um alvo promissor. Ele só precisa de uma equipe disposta a lidar com as defesas complexas desse lugar. E eu esqueci de mostrar a localização dele, mas ele fica bem aqui embaixo, tá? Aqui fica ele, o agente embananado. Ele tem licença para embananar. O nome dele, agente embananado. O codinome dele, 84nana. Que é basicamente banana em... Você entendeu? Qual é a missão dele? Hã? Mais tarde ele te explica. Na verdade, não explica. É confidencial. Isso é totalmente confidencial. Então, hã? Deixa isso para lá, tá bom? O próximo NPC é a Assassina Ártica. Oi? É muito legal ver você. Por favor, não fuja. Se você falar com ela de nolo, ela diz o seguinte. Eu sei que sou uma assassina, mas também sou uma pessoa muito legal em busca de amizades. Ela é um NPC de número 10. A localização dela fica bem aqui. E diz aqui o seguinte. Assassina Ártica. Prepare-se para o frio. Dizem que a Assassina Ártica tem um coração gelado, sangue frio. Mas ela é quente como um dia de sol. E ainda mais legal. Como a reputação dela está numa fria, ela se esforça para não deixar as novas amizades esfriarem. Muito legal. Vamos para o próximo NPC. O próximo NPC é ela. A Diva Diamante. Olá, meu bem. O prazer é todo meu. Espingarda automática de pé, lido e também explosivos remotos. Ela é um NPC de que número? Manda para mim em Fortnite. Não revelou. É isso. Vamos direto a que interessa, meu bem. Tenho coisas para resolver. Ela é um NPC de número 11. E essa é a localização dela. Diva Diamante. Diamantes cinéticos, favor não se candidatarem. A Diva Diamante mergulhou de uma vez na carreira de especialista em roubos. Não só para sustentar a vida de luxo, mas porque era o certo a se fazer. Afinal, não existe diamante sem alta pressão. Adorei. Vamos para o próximo. O próximo NPC é a Condessa Daraka. Essa daqui eu não conhecia. Vamos lá. Você quer um autógrafo? Não. Risa de assalto do caos com o Supressor. E também uma poção de escudo. É o que ela vende. Além disso, ela é o NPC de número 12. Se você vir um paparazzi, me avisa. Estou faminta. Ok. Condessa Daraka. Sacia sua sede de fama. A estrela do rock Condessa Daraka guarda um segredo. Ela é uma vampira milenar que adora brincar com as presas e os próximos alvos. Dela são seus fãs número 1. Clube do Alto Risco. Olha só. Colecção direta com o Clube do Alto Risco. Pode fazer um vídeo sobre o Clube do Alto Risco em breve. O próximo NPC é ele. Tubarão Feiroz. O maior predador do oceano. Esse é Peixe Grande. Meus serviços de caça e reconhecimento estão disponíveis se você não tiver com medo. Está falando isso só porque Omidas foi atacado por um tubarão? Ele vende aqui um rifle A-A para vermelho e também um contratar. Tubarão Feiroz. Cuidado. O tubarão vai te pegar. Especialista em reconhecimento. Contrate o tubarão Feiroz. Se quiser um ativador de elite que marca os alvos. Muito legal. Vamos para o próximo NPC. O próximo NPC é o animalesco. Olá. Eu estou disponível como especialista em explosivos. Medi-me espringada de peso afiada e também contratação. Ele é um NPC contratável. Então não vai ter nada diferente nele. É o NPC de número 15 e ele fica, a localização dele é bem aqui em cima, tá? Especialista em combate animalesco. É imune a fogo e ama explosões. Ele é imune a fogo em partida mesmo? Que legal, cara. Eu não sabia disso. Vamos para o próximo. O próximo NPC é ela. Andarilha Praiana. Ei, precisa de uns curativos? Você pode contratar ela ou comprar uma névoa de cura. Se me contratar, posso ajudar você a manter a sua saúde. Que legal. Andarilha Praiana. Cura e diversão na praia. Especialista em medicina. Contrata da Ilha Praiana. Se precisar de cura e ressurreição. Muito bom. Vamos para o próximo NPC. Bem, existem algumas antenas espalhadas pelas partidas do Fortnite também. Nessas antenas tem alguns chefes míticos. Eu vou eliminar eles para ver o que acontece. Deixa eu só recuperar um pouco de vida. Que eu estou mal, amigo. Vou eliminar um escapão desse meio que eu eliminar a palhaia e depois elimino o chefe. Os dois já foram. Falta o chefe. Beleza. O que ele dopa? Vamos ver. Ele dopa um rifle de assalto de dois pentes lendário. Ele dopa aqui... Isso é o gloop lendário. Isso é bom. Ele dopa um monte de coisa, tá? Um monte de coisa mesmo. Tá, mas e esse cartão faz o quê? Resolver isso. Manda uma transmissão, talvez, para a torre? Previsão do tempo obtida. Ah, você consegue prever a tempestade. Que legal isso, cara. Gostei. Mano, não é só a previsão do tempo de uma safe. Quando você pega o cartão, ele vai te dando a previsão do tempo de todas as próximas safes. Isso é muito absurdo. Ouvi dizer que dentro de cada cofre novo desse aqui tem um chefe mítico. Então a gente vai ter que testar isso daqui, tá? Chefe mítico com itens míticos. Eu quero coisas míticas. Olha que legal. Essas caixas do code podem dar coisas diferentes dentro dela. Não é para isso que a gente veio aqui, né? Olha ele ali. Essa R é boa, hein? Beleza. O que tinha aqui? Rifle do caos copa mítico. Então é de fato um chefe mítico. Beleza. Vamos continuar aqui a nossa exploração e investigação aqui na ilha. Bora lá. Abrir o cofre. Bem, aqui no arquipélago aluado, tu vai eliminar o chefe mítico. Vai ganhar aqui o rifle de caos copa. E além disso, tu vai ganhar acesso ao cofre. E aí você pode pegar a Thompson mítica do Midas. E eu tô daquele jeito, né? Ah, se você pega um item, você não pode pegar outro. Tem um sistema de segurança aqui. Muito legal, tá? É. Ou nem tanto. Bem, tô no resort RH e aqui também tem o chefe mítico. Então vamos eliminar ele aqui. Aproveitar que eu dei a volta nele. Ele vai passando aqui, ó. A gente vai eliminando ele. Beleza. O que ele dropa aqui pra gente, hein? Que isso? Que item é esse? É um rifle AE infravermelho de ouros. Moleque, isso aqui parece ser poderoso, hein? Bem, vamos levar ele com a gente. O que temos aqui? Ué? Vira-vira sem fundo da oceano. E também uma espingarda de carga do Meow. Então tá bom. Irmão, aqui no Covil Crescente o chefe mítico é o próprio Code Datura. Só que ele ainda não se transformou em vampiro. Eu preciso quebrar aquela torreta. E eliminar ele aqui. A melhor forma de quebrar a torreta é com esse negócio. Então, quanto a ele... Vou fazer isso. Beleza. É? Quer minha mão, é? Quer minha mão? Toma aqui a mão do Midas. Beleza, beleza. Preciso eliminar aquilo ali e passar praquele outro lado. Bem, quando você elimina o Code Datura, você pega aqui a SMG de rajada telescópica do Code. Olha só, mano. Olha lá. Eu tô com a Thompson do Midas aqui. Eu vou usar... Eu vou quebrar aquela torreta. Essa aqui é a melhor forma de quebrar a torreta, ó. Tá. Tá, beleza. Eu tô aqui com o cartão. Peguei. Vamos lá. Entrei no cofre. E olha aqui, mano, as coisas dele. Inclusive, olha a minha mão ali. A mão do Midas, mano. O cara tirou a minha mão. Olha, aqui tem a Zig Ray Gun, né? A arma de raio do Zig e do Chop. E também tem a espingarda de carga do Meow. Mítica também, os dois. Além aqui do via-vira do Oceano, que é o que eu vou pegar. Todo o resto fecha. Olha isso. Com certeza aqui atrás deve ser a sala onde ele guarda a máquina do tempo, né? Que loucura. Muito louco essa temporada. O que você achou desses NPCs do Fortnite? Use o código do Senhor Leôncio na loja de itens e já me segue no Instagram. Arroba o Senhor Leôncio. Estou dopando códigos de skin lá. Sempre que é a app que me manda. Você tá perdendo os códigos, moleque. Me segue lá pra não perder.